Neste ano, muitas decisões do Superior Tribunal de Justiça mudaram a vida do cidadão brasileiro. Audiências públicas, aplicações de novas regras no judiciário, julgamentos polêmicos e decisões que unificaram a lei e passaram a orientar tribunais de todo o país. Acompanhe agora a retrospectiva 2015 do Superior Tribunal de Justiça. A participação do cidadão no Superior Tribunal de Justiça e o interesse dos ministros em ouvir a opinião pública. Esse foi o cenário das quatro audiências públicas realizadas ao longo de 2015 no STJ. Seguro DPVAT. Afinal, a correção monetária das indenizações deve incidir apenas a partir da data do acidente? Bom, em fevereiro, depois da consulta pública, os ministros concluíram que sim. Muitas pessoas interessadas ou a pessoa que sofreu as lesões ou familiares da pessoa falecida em acidente de trânsito têm ingressado com demandas judiciais postulando a complementação dessa indenização para que ocorra a incidência de correção monetária. A audiência pública sobre previdência complementar. Um segurado conseguiu na Justiça o direito de ter recalculado o valor da aposentadoria paga pelo Banrisul. São 22 entidades representadas no encontro, entre elas, Ministério Público Federal e Tribunal Superior do Trabalho. Serviço de Internet. É a Justiça do Rio de Janeiro que vai concentrar as ações de clientes contra as operadoras de telefonia no Brasil. E a cobrança do ECAD por execução de músicas na internet desafia o judiciário. O ECAD passou a exigir um percentual sobre as receitas com publicidade pela transmissão via internet, além da que já é paga pela rádio. Houve uma mudança tecnológica. O que mudou foi o receptor, a forma de receber. Ninguém hoje consegue comprar mais um radinho de pilha, mas todo mundo tem o seu celular e ouve a rádio no celular. O seminário de 2015, além de dialogar com autoridades e especialistas assuntos relevantes para a sociedade, o STJ analisou a aplicação de novas regras no judiciário, como o que ocorreu no seminário sobre os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor e nos dois seminários sobre o novo Código de Processo Civil, que entra em vigor no ano que vem. Já o seminário com a interpretação dos tribunais superiores a respeito dos casos relacionados com lavagem de dinheiro rendeu convidados internacionais e opiniões das principais autoridades do país sobre estratégias de combate à corrupção. Os agentes do sistema judicial devem atuar dando a todos o amplo e sagrado direito de defesa até o julgamento com trânsito em julgado na última instância do judiciário brasileiro. A cada prisão decretada na Operação Lava Jato, um pedido de habeas corpus. Resultado? O habeas corpus foi negado e Renato Duque e Nestor Severó vão continuar presos. Dos julgamentos no STJ, a desocupação de construções feitas a menos de 30 metros das margens do Lago Paranuá, em Brasília. Sem a possibilidade de recurso na justiça, tratores, caminhões e funcionários do governo do Distrito Federal entraram em ação. E a condenação que determinou o pagamento de indenização à família de uma vila contaminada pelo consumo de água, de poços artesianos com benzeno, substância cancerígena. E aqui no STJ, a terceira turma confirmou a condenação do posto Brazuca e da Petrobras a pagar 150 mil reais a uma vítima e 75 mil a outras três da mesma família por danos morais. Das sessões e turmas, julgamentos e decisões de casos que garantiram ainda mais direitos a quem precisa, como Gerington, de 31 anos, que sofre os efeitos da esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ela. Com a decisão da terceira turma do STJ, que considerou abusiva a cláusula de plano de saúde que veda tratamento domiciliar recomendado por médico, pacientes como Gerington só vão poder ter o home care suspenso se a operadora do plano de saúde oferecer um leito em um hospital. A decisão do STJ deixou a dona Rita, mãe de Gerington, mais despreocupada. Esse atendimento em casa faz bem pra ele, né? Muito. Porque no hospital ele viajando uma horinha, né? Saia, acabava aquela uma horinha, batia a solidão só no outro dia, né? Fora essa infecção que pegava lá, né? Na área da saúde, o STJ reconheceu que a Defensoria Pública pode atuar em nome de idosos que quiserem ir à justiça questionar aumentos de planos de saúde. É que antes, a interpretação sobre o trabalho da Defensoria Pública era destinada a pessoas necessitadas financeiramente. Como a condição de vulnerabilidade do idoso é reconhecida pela Constituição, a Defensoria Pública também pode atuar em favor de quem tem condições para pagar um plano de saúde, mas não tem como pagar uma advogada. Para os casais que romperam a União Estável e decidiram não morar mais debaixo do mesmo teto em 2015, o STJ reforçou o entendimento de que o imóvel adquirido antes da União não entra na partilha de bens. E tem mais. Somente nos primeiros cinco meses deste ano, o Superior Tribunal de Justiça recebeu cerca de 1.400 processos relacionados à pensão à limitícia. Em alguns deles, o STJ garantiu direitos aos homens. A relatoria foi do ministro Luiz Felipe Salomão, que acolheu o argumento, ao levar em consideração o pagamento de seis anos de pensão, a capacidade física, mental e técnica da mulher, com curso superior e trabalhos de confecção de bolos e doces caseiros. A quarta turma do STJ converteu os alimentos definitivos em transitórios. Decisão que contrariou ex-mulheres e dividiu opiniões. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que agora está certo. Nem haveria necessidade. Mas se não existir leis, aí não funciona. Mais polêmica que isso, foi o entendimento dos ministros que garantiu pensão alimentícia a uma mulher que, por 40 anos, foi amante de um homem. O relator do caso na terceira turma do STJ, ministro João Otávio de Noronha, levou em consideração um ponto importante do processo, que é o direito à alimentação da mulher, já que ela dependia financeiramente do parceiro e hoje tem mais de 70 anos. Durante o ano, os ministros também tomaram decisões importantes que mudaram problemas, como o da administradora Daniele. Muitas vezes as empresas, você paga a dívida e elas não tiram o seu nome da restrição. É que foi garantido pelo STJ o prazo de, no máximo, 5 dias úteis para o credor retirar o nome do consumidor do cadastro de proteção ao crédito. O processo julgado serviu como recurso repetitivo e já passou a orientar juízes de instâncias inferiores, evitando novos processos com o mesmo tema. E os bancos? Como ficou o envio de cartões de crédito indevidos? Sem pedir, eu recebi em casa um cartão de crédito de uma operadora e eu não mexi, deixei o cartão guardado. Amanda, olha só, as operadoras não podem mais mandar cartões sem autorização. Para facilitar o julgamento de casos como este na Justiça, os ministros do Superior Tribunal de Justiça aprovaram no mês de junho a súmula 532. Ela unifica a interpretação das leis federais que proíbem o fornecedor de enviar produtos ou prestar serviços, sem a solicitação prévia do cliente. O ano encerra com uma boa notícia para os motoristas. Com a decisão da segunda turma do STJ em manter a condenação do grupo Gasol de Gasolina por formação de cartel e infração à livre concorrência, o preço do litro do combustível pode diminuir na capital. Ótimo, para ver se a gente consegue a equilibrar.